Duas pessoas foram presas após roubarem carga de veículos e manterem motoristas reféns. Quem traz os detalhes pra gente é o Marcelo Casagrande. Boa noite, Marcelo. Oi, Fernando. Uma boa noite pra você e boa noite pros amigos e amigas de todo o Brasil que chegam aqui no nosso SBT News. Olha, esse caso foi no momento que o motorista tava trabalhando, viu? Aí já são os homens presos depois de toda a ação, depois de toda a pressão feita sobre o motorista. Esses dois homens abordaram a vítima no momento que ela fazia entregas. Mas ele tem um furgão e ali ele fazia a distribuição de produtos lácteos, ou seja, laticínios, né? Trabalha com queijo, iogurte, enfim, outros itens aí que faz a entrega na Grande São Paulo. O que aconteceu foi que esses homens vieram, anunciaram esse assalto e levaram a vítima junto. Esse homem foi levado pra um matagal, ficou cerca de meia hora ali sobre a mira dos bandidos. O que salvou esse homem? Pessoas que passavam ali pelo local onde a abordagem aconteceu suspeitaram da movimentação estranha, acharam estranho um carro de entrega ali com uma pessoa uniformizada e outras duas pessoas ali que poderiam estar empenhando um pouco mais de medo sobre esse motorista. Falaram, olha, tem alguma coisa errada. O que as pessoas fizeram? Ligaram pro 90 da Polícia Militar e deram as características, tanto dos bandidos quanto do carro. A polícia, então, com essas informações, começou a fazer algumas buscas e, na sequência, encontrou a vítima e também esses dois homens que foram presos em flagrante. A delegada que está acompanhando esse caso gravou uma entrevista com a nossa equipe de reportagem pra detalhar o que a vítima relatou pra ela. Vamos ver. A vítima é um senhor, né, motorista, já estava realizando entregas e foi abordado pelos dois indivíduos, né. Num primeiro momento ele relatou pra mim que eles não estavam armados, mas em todo momento houve intimidação, mas não houve agressão física. Ele foi levado até um matagal, onde foi feito cativeiro, e lá ele permaneceu por alguns instantes, até que, na sequência, ele acabou sendo liberado devido à presença da Polícia Militar nas proximidades. A gente sempre traz aqui esse tipo de informação no SBT News pelo seguinte, tem se tornado recorrente casos em que os bandidos vão com mira ali na carga que é transportada pela vítima, mas acabam ficando com a vítima por um período, até como uma forma de, eventualmente, destravar o veículo, caso ele tenha rastreamento à distância, ou até mesmo pra evitar, então, que a vítima, depois que o carro é levado, ligue pra polícia. Então, a delegada reforçou que é importantíssimo esse tipo de comportamento que as testemunhas tiveram. Fizeram uma denúncia anônima, ligaram pra polícia de forma anônima e ajudaram a apreender os dois bandidos e também a salvar esse homem que estava trabalhando. Bom, agora essa dupla vai responder pelo crime de roubo com retenção de vítima, e, claro, vai fazer aí com que outras pessoas não sejam mais vítimas, não entrem pras estatísticas de roubos de carga aqui na Grande São Paulo. Fernando.